A CIDADE NO BRASIL avançar da idade tem que fazer algo para algum exercício e os benefícios que eu sinto fazendo este ou também fazendo aquilo que fazia já desde há uma data de anos aqui atrás é sinto-me bem, sinto-me mais ágil, sinto-me mais, tenho mais flexibilidade, se calhar gosto mais do meu corpo também porque senão com o avançar da idade uma pessoa começa a não gostar tanto de nós próprias. O ambiente é ótimo, o ambiente é ótimo, eu sou a dona Clara para toda a gente, nunca ninguém consegue estar tratando de outra maneira, mas são todos ótimos, gosto imenso de todos, todos de rapazes, raparigas, o ambiente é impecável, impecável e penso no meio disto tudo, acho que está o carisma do Rui, eu acho que ele tem um certo carisma para este tipo de profissão que ele escolheu. É um desporto muito variado, portanto existe uma gama enorme de exercícios que uma pessoa faz, portanto não é sempre nem step, nem body combat, nem nada, é muito variado, é bastante intensivo, puxa bastante pelo cardio, pela função cardio-respiratória, mas é desafiante, cada dia nós vamos conseguindo fazer um um bocadinho mais do que conseguimos se calhar no dia anterior, não digo, ou na semana passada, portanto é muito desafiante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.